Olá, eu sou o repórter Milton Santos, hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Estamos aqui mais uma vez, abrindo aqui o nosso canal NBS, trazendo para você as últimas notícias e os acontecimentos, para que você possa ficar ainda mais bem informado. Lembrando que todas essas matérias na sua íntegra, você tem no nosso canal, que é o www.canalnbs.com.br, bem como você também vai encontrar aí nas redes sociais, da qual a gente sempre pede o seu carinho, para que você curta, comente, para que você compartilhe e, é claro, também se inscreva em nosso canal e isso nos motiva a poder estar gerando mais conteúdos para você. Obrigado pela sua atenção e também pelo seu carinho. E vamos para as matérias aí, né, e os acontecimentos. Olha só, Brasil registra no domingo média móvel de 1.065 mortes por Covid-19. É o 11º dia seguido em um patamar acima de 1.000 mortes na média móvel. Nas últimas 24 horas foram registrados 563 novos casos de óbito, 27.597 novos casos no país e no total já registra-se 224.534 mortes. São Paulo, só idosos acima de 65 anos passam a ter gratuidade em transporte. A alteração estabelecida pela Prefeitura e o Governo de São Paulo foi anunciada em dezembro do ano passado. Antes, podiam usar o transporte sem custos pessoas a partir de 60 anos. E vem mais impostos, segunda parcela do IPVA 2021 e cota única, elas começam a vencer no dia 9 de fevereiro em São Paulo. O prazo também vale para os condutores que não fizeram o pagamento daquela primeira parcela em janeiro e não quitaram o imposto à vista. Um movimento Stop Bolsonaro faz carreata e ato de esplanada pedindo impeachment do presidente. Na esplanada, um grupo de artistas realizou, neste final de semana, uma performance crítica com o tema O Brasil Precisa Respirar sobre o Desempenho do Governo durante a Pandemia. Enquanto isso, esplanada se prepara para a troca de ministros nesta semana. São apostas Cidadania e Secretaria-Geral, Centrão, que garantirá mais espaços. A saúde fica como está com o Pazuello. Bolsonaro fala em recriar pastas. E São Paulo, em Serra Janeiro, com recorde de novos casos do Covid-19. Com uma confirmação a cada 9 segundos, média é superior ao pico de agosto, quando havia a confirmação de uma infecção a cada 11 segundos. Para quem mora em condomínios, condomínios devem se manter em alerta contra o coronavírus. Cautela, precaução, bom senso e atenção às normas estaduais são algumas das recomendações dadas por especialistas em direito condominial. E lá nos Estados Unidos, Biden quer dobrar o salário mínimo. A iniciativa, no entanto, encontrou oposição dos republicanos sobre pressão de lobbies corporativos que rejeitam os custos adicionais. Voltando para o Brasil, sem auxílio, 48 bilhões deixarão de circular entre os mais pobres. O benefício pago pelo governo desde abril aos brasileiros mais vulneráveis em razão da pandemia pode ter uma nova rodada, mas tudo depende de negociações com o Congresso. E em meio à disputa na Câmara, Maia ameaça com o impeachment de Bolsonaro. A eleição que vai escolher a nova cúpula da Câmara e do Senado está marcada para esta segunda, dia 1º. Hoje. E em Mauá, mortes pelo coronavírus disparam em janeiro. Até ontem foram 107 vidas perdidas para a Covid-19 no primeiro mês de 2021 contra 115 dos últimos 3 meses de 2020 somados. Para finalizar, pelo menos com uma boa notícia, o cantor paga boletos e transfere dinheiro para fãs via Pix. Olha só, o cantor Tiago Brava, ele deixou o final de semana de alguns fãs mais felizes. Inclusive, em algum dos casos foram mostrados nos stories dos Instagrams que o artista pagou a conta de luz vencida para uma mãe. Bacana, né? Olha, essas e outras notícias atualizadas você tem através do nosso site que é o www.canalunbs.com.br, né? Ou, é claro, nos acompanhando também pelas redes sociais. E é importante, você que quer receber esse podcast no seu celular, olha só, basta você encaminhar para a gente uma mensagem, né? Através do 940-3640-50. A gente estará encaminhando para você, né? Todos os dias para que você possa estar mais bem informado, tá bom? Isso é importante para que a gente possa ir, tá? Gerando outros conteúdos, tá? Então, por hora, são essas as notícias que temos a informar, mas continue lá acessando o nosso site que a gente vai estar atualizando aí constantemente para que você possa ter aí a notícia sempre em primeira mão, tá bom? Um grande e forte abraço e a qualquer momento nós voltamos aí com o nosso plantão de notícias NBS. Até já e um bom início de semana.